O delegado destacou os principais benefícios do Sistema Integrado de Gestão Operacional. O SIGO é o novo sistema de informação da Polícia Civil. Além da capital do estado, já está em funcionamento nas delegacias regionais de Imperatriz, Timon, Codó, Açailândia e agora Caxias. O boletim de ocorrência agora vai ser registrado com o maior número de informação. Então, consultas de indivíduos, vai ter um cadastro de indivíduos, um cadastro de mandatos de prisão, cadastro de veículos recuperados, veículos roubados, armas roubadas, armas recuperadas. Servidores da Polícia Civil e delegados receberam treinamento para utilizar o programa. Outras forças de segurança também terão acesso às informações. Então, tudo isso a gente vai ter em mão, de imediato, logo que precisar, qualquer tipo de dado que a gente quiser relativo a ocorrências, bem como também as ocorrências relacionadas a crimes. O delegado acredita que com a implementação do SIGO, a polícia poderá dar respostas mais rápidas e efetivas às demandas que chegam à delegacia.